Espírito, avivador Havia uma senhora Que se gozava muito alabando ao senhor Esa doradora E motiva ao povo para que ele alabe de coração Cantava assim, cantava assim Cantava assim de coração Cantava assim para o senhor Ao senhor gosta que seu povo cante com gozo suas alabanjas Que suene, que suene as palmas Que suenen as palmas E não me importa o destino Tampou me importa a idade O Senhor Jesus Cristo A mim me deu este gozo E ninguém me vem a quitar e que vai Cantava assim, cantava assim Cantava assim de coração Cantava assim, cantava assim Cantava assim para o Senhor Ao Senhor ele gosta que seu povo Le cante com gozo as alabanzas E que suenen, que suenen as palmas Que suenen, que suenen as palmas Que suenen, que suenen as palmas Que suenen as palmas Que suenen as palmas Que suenen as palmas Arriba, abajo A um lado Al outro lado Cantava assim, cantava assim, cantava assim de coração Cantava, cantava, cantava assim, cantava assim para o Senhor Ao Senhor goste que seu povo cante com gozo sua alabança Que suene, que suene as palmas Que suene, que suene as palmas Que suene, que suene as palmas Que suene, que suene, que suene, que suene Que suene Alábale se pode E se não pode também Quando tem um Deus que todo o pode Tengo um Deus que todo o pode E me dá tudo o que ele pida Tengo um Deus que todo o pode E me dá tudo o que ele pida E me dá tudo o que ele pida E me dá tudo o que ele pida Tengo um Deus que todo o que ele pida Se com fé pides o que tu queres Ya verás como se glorifica Não tendré como expressar o que ele pida Tengo um Deus que todo o que ele pida E me dá tudo o que ele pida E me dá tudo o que ele pida Se com fé pides o que tu queres Já verás como se glorifica Se com fé pides o que tu queres Já verás como se glorifica Tento a un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tento a un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Si con fé pides lo que tú quieras Já verás como se glorifica Si con fé pides lo que tú quieras Já verás como se glorifica Espíritu Avivado Si con fé pides lo que tú quieras Si con fé pides lo que tú quieras